Música Herdamos um património, preservamos e defendemos a nossa história, mas precisamos de desenhar um novo futuro. Música As águas termais são o tesouro desta terra que vamos usar na defesa das nossas gentes. Temos de garantir a todos o acesso aos melhores cuidados de saúde. Música Estas paredes têm uma história de que muito nos orgulhamos. Música Este é um património nosso. Esta é uma causa de todos. O turmalismo é um recurso poderoso na defesa e promoção da saúde. Construímos um espaço de reabilitação com características únicas. Cuidamos de quem mais precisa, mas também trabalhamos os nossos atletas de alto rendimento. Vamos combater o Lachir, junto-se a nós. Não é importante quem chega primeiro. Importante é prevenir a sua saúde. Música Guimarães e toda a região ansiava para um equipamento com esta qualidade. Corremos mesmo aqui ao lado de Guimarães para o mundo. Se está é pastoral, a saúde começa aqui. Promove a saúde e bem-estar em prol de uma melhor qualidade de vida. Música As termas são uma riqueza que pertence aqui à nossa história. A saúde é um bem essencial. A região e o país merecem finalmente um equipamento desta qualidade para todos. Todos devemos fazer desporto em segurança. A água termal é um recurso poderoso. Música Este espaço é nosso. Este espaço é de todos. Recursos naturais e inovação, fatores-chave para o sucesso. Desporto é saúde, mas temos que jogar seguro. Uma equipa de confiança. Cuidamos da sua saúde. Música Está aí para estar mal. A saúde começa aqui. Está aí para estar mal. A saúde começa aqui. Está aí para estar mal. A saúde começa aqui. Está aí para estar mal. A saúde começa aqui. Está aí para estar mal. A saúde começa aqui. Está aí para estar mal. A saúde começa aqui. Está aí para estar mal. A saúde começa aqui. Música Juntamos à Água Thermal uma equipa ao seu serviço. Estamos com todos. A saúde começa aqui.